Hoje, existem várias maneiras de vocês trabalharem de maneira online. Vocês podem buscar empregos que já são oferecidos estritamente para trabalhos online, trabalhos remotos. Não que seja uma quantidade enorme, mas eles existem e vocês podem seguir por esse caminho. Um outro caminho é vocês prestarem serviço. Como a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, cuidando da parte de design, a gente, obviamente, conversa com ela com frequência ao longo da semana, mas a gente nunca sequer esteve com ela pessoalmente e ela trabalha como freelancer para a gente. Da casa dela, onde ela estiver. A gente tem uma outra pessoa que trabalha com a gente na parte de vídeo e ele trabalha também como freelancer para a gente. Era no Brasil, agora é no Japão. E a gente já trabalhou com várias pessoas dessa forma. A gente mesmo é um exemplo de as suas empresas que contratam dessa maneira. Contratam freelancers para resolver problemas e esse é um caminho para se trabalhar de forma digital. O outro caminho, eventualmente, é vocês criarem um produto e assim por diante. Mas, qual que é a questão fundamental que eu quero avisar aqui para vocês? Todos vocês provavelmente conhecem pelo menos alguns possíveis caminhos que poderiam funcionar no caso de vocês. Tenho certeza que vocês imaginam coisas que vocês poderiam fazer. Mas, vocês têm que ter alguma estratégia para lidar com essas possibilidades. Uma das grandes dificuldades é o fato de que existem muitas possibilidades. E quando existem muitas possibilidades, a gente não quer escolher nenhuma em particular, porque quando a gente escolhe uma em particular, a gente está deixando as outras de lado. E esse é o ponto que eu quero discutir com vocês. A única maneira de a gente seguir adiante e de a gente se desenvolver em alguma coisa é a gente voluntariamente jogar no lixo várias possibilidades boas, mas que a gente não pode pegar nesse momento. Possíveis trabalhos e, eventualmente, também possíveis caminhos de aprendizado. De repente, você vai e olha e fala assim, tem um monte de possíveis cursos que eu poderia fazer para me preparar para alguma coisa. Então, por exemplo, eu acho que, para mim, fazer edição de vídeo ia ser uma parada maneira. E, eventualmente, eu posso trabalhar como freelancer fazendo isso. Pô, legal. Mas eu também acho que poderia ser fotografia. Mas eu também acho que poderia ser isso. Mas eu também acho que poderia ser aquilo. Um dos pontos mais difíceis hoje, eu acho, para a maioria das pessoas, é que tem tanta possibilidade. E a gente olha para todas essas possibilidades, a gente quer agarrar tudo. Como não dá, a gente precisa escolher uma e aceitar que, talvez, não seja a ideal, talvez não seja a certa, mas se a gente não escolher nenhuma e não for com tudo apenas naquela, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a minha sugestão para vocês é, escolha uma, seja ela qual for, não porque, necessariamente, é o que vai levar você já direto para cá. Porque não existe esse salto, tá, galera? Você está aqui, quer chegar aqui no mundo perfeito do digital, e isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai. O que você vai conseguir é fazer o salto para o próximo degrau, depois para o próximo, depois para o próximo, depois para o próximo. Então, a sua pergunta é, o que você poderia escolher hoje e poderia levar você para o próximo degrau? Então, esse exercício é o exercício que eu convido vocês a fazer. Pensa o seguinte, qual é o único movimento que vocês poderiam fazer amanhã para chegar ao próximo degrau? Um exemplo, o que você poderia fazer para tentar ganhar R$10? Se responder uma pergunta como essa é muito mais tranquilo do que responder uma pergunta de, como é que eu vou fazer para viver de digital ganhando R$10 mil por mês? Cacilda. É um mundo de coisa que você precisa superar. Mas o que você pode fazer para ganhar R$10? Opa, esse negócio aqui é viado. Depois que você descobrir isso e fizer e ganhar os R$10, você agora pode se perguntar o seguinte, hum, o que eu posso fazer essa semana para ganhar R$50? Depois você pode se perguntar, o que eu posso fazer nesse mês para eventualmente ganhar R$500? Se vocês puderem fazer isso, em que de repente dá para fazer isso para um caminho digital, legal, sensacional. Mas se não, está de boa também. Se vocês conseguiram fazer isso, no próximo mês, vocês vão para a próxima etapa da escadinha. E aí 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 E aí